Olá, como você está? Meu nome é Flávia Perdigão e este é o programa Mulher Real, que tem como objetivo trazer palavras de encorajamento e paz para você, mulher, dona de casa, trabalhadora. Abra o seu coração, o Mulher Real começa agora! Todos nós temos um tipo de temperamento que se destaca em relação aos outros, não é mesmo? Os quatro tipos de temperamentos que existem têm características muito marcantes que interferem diretamente nos relacionamentos ao nosso redor. Conhecer esses temperamentos nos ajuda muito a saber lidar com as pessoas com as quais nos relacionamos e faz com que essa convivência seja mais harmoniosa. Hoje, Mulher Real vai receber a querida pastora Sheila Martins, que faz parte da Lagoinha para falar sobre os quatro temperamentos. Pastora Sheila, muito obrigada por você estar aqui, é um prazer te receber aqui no programa. Eu que agradeço, Flávia, por poder participar do seu programa e poder ajudar as nossas queridas amigas nessa questão de temperamentos. Que realmente não é fácil. Então, já vamos aproveitar essa deixa que eu quero, assim, que você, assim, traga muitas experiências, porque você lida com muita gente, né? Pastora já há muitos anos, né? Mas vamos lá, a gente sabe que hoje o convívio social tem se tornado algo muito difícil. Não é só por causa de uma pandemia. Já é algo realmente, assim, que as pessoas vão se isolando, né? O dia a dia, o mundo vai mudando, tantas coisas estão acontecendo. Mas como a gente vai falar sobre temperamento, é interessante, sim, a gente conhecer o nosso e até dos outros. Mas eu gostaria que você trouxesse aí uma explicação, um pouquinho desses quatro temperamentos pra que os nossos relacionamentos sejam melhorados a cada dia, né? Sim, sim. Nós vamos começar, Flávia, pelo colérico. Sim. Né? Todo mundo já ouviu falar sobre o colérico, né? Que é aquele, assim, que é o visionário. Sim. Né? Ele é o fundador. É aquele que resolve os problemas. Você quer conhecer o colérico? É aquele que você dá um problema pra ele... Ele resolve. É aquela mulher, né? Nós estamos falando de mulher, então... Sim. No geral, né? No geral, vamos falar de mulher, né? Estamos aqui pra falar de mulher, pra falar de nós, né? Uhum. Então, assim, aquela mulher, né? Que você tem um problema, você dá na mão dela que ela resolve. Dentro de casa, aquela pessoa, né? O marido chega, ó, tô com um problema. Peraí, vamos resolver. Uhum. Né? Você dá aquele problema. Ela é visionária. Sim. Né? Momentos, igual a pandemia, momentos difíceis. Eu vi várias mulheres, né? Dando um jeito, crochê, vou fazer crochê, vou fazer comida, vou fazer marmitex. Essas mulheres coléricas, né? É um dom. É bom. Sim. Sim, por um lado, é bom. Sim. Mas são pessoas explosivas. Entendi. O colérico, ele é explosivo. Uhum. Né? Ele é impaciente. Entendi. Se você demora demais, né? Uma pessoa com outro temperamento, mais lento, né? Se ele demora demais, o que que o colérico faz? Ele explode. Vamos, 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 tô com pressa. Até atropela, né? Até atropela. Então, por um lado resolve, mas por outro, ele atropela as pessoas. Ele explode, assusta as pessoas. Né? Isso não é bom, né? Todo temperamento tem o seu lado positivo. Isso que eu ia falar. E até é bom esclarecer isso. Porque às vezes a pessoa só olha o lado negativo dela. Hoje aqui a gente vai falar sobre os dois extremos e aquilo que é pra gente se identificar. Isso. Isso, mas continua. E a gente não reconhece o nosso lado negativo. A gente só sempre quer olhar o lado positivo. Sempre. Eu sempre resolvo o problema de casa, né? Sempre tô resolvendo, sempre tô te ajudando, marido. Mas não vê o que leva, né? O que que traz pra dentro de casa. E o colérico, ele faz isso. Ele faz muita coisa. Sim. A mulher colérica, ela ajuda muito o marido. Sim. Mas ao mesmo tempo, traz um ambiente estressante pra dentro de casa. Sim, claro. E um exemplo, vamos pegar um exemplo da Bíblia de alguém que era colérico. Vamos pegar Salomão. Olha. Olha só pra você ver. O que que ele fez? Salomão, ele era um estudioso. Sim. Geralmente, o colérico, ele estuda. Olha. Ele pesquisa. A mulher que estiver assistindo a gente agora, ela vai correr e vai pesquisar sobre os temperamentos. Vai querer saber. Ela aprofunda, né? E assim, aprofunda. E assim, deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar e transformar também, né? Não só estuda, não. Sim. Então, Salomão, ele foi assim, ele foi um estudioso. Ele conseguiu ajudar o povo de Israel a ter uma mudança, né? A construir o templo. Então, teve uma revolução ali. Sim. Então, ele fez algo. Mas ao mesmo tempo, ele casou com várias mulheres pra poder conseguir muitas coisas. Então, ele fez muitas coisas erradas. Uma característica do colérico também. Como ele quer fazer muita coisa, acaba ele não conseguindo segurar as coisas e cansa rápido. Fica estressado. Aonde que explode, desconta em outras pessoas. Fica cansado. E não entende isso, né? Sim. As mulheres não entendem isso, né? Que é o perfeccionismo. Olha. É o perfeccionista. Sim. Que é tudo perfeito. E nada é perfeito. Se você for olhar no dicionário, o dicionário, ele vai falar que perfeito é tudo aquilo que você olha, que não tem mais nada a dizer sobre aquilo. E nós não conseguimos ser perfeitos. É verdade. Então, às vezes você fica lá querendo fazer o colérico, ele quer ser perfeccionista, e não aproveita o que fez. arrumar a casa, que era uma casa perfeita, linda, e depois não aproveita porque está morta, descansada, está com chá queca. E também não quer nem que o ambiente suje novamente, né? Porque, ô, ingratidão que é uma casa. Sempre suja de novo. E se a gente for ficar nessa prisão, eu conheço muitas mulheres, sim, que são coléricas, que têm esse perfeccionismo, que têm essa questão de cuidar, não é errado. zelar pela sua casa, você tem que fazer o seu melhor, mas o não aproveitar já é algo, um fator muito terrível para a vida daquela pessoa, né? Que ela não vai aproveitar os melhores momentos. Os momentos, não aproveita. Controlar, quer controlar tudo, controlar o marido, controlar as crianças, quer controlar o ambiente, né? No trabalho, na família, quando está indo na reunião em família, quer controlar tudo que está acontecendo. Vamos fazer um, teve o ano novo aí, o Natal, né? Ela quer controlar tudo, vai ser assim, o Natal vai ser assim. Então, assim, gera um ambiente estressante, né? Isso não é saudável. Da mesma forma que ajuda, né? Igual eu iniciei... Tem iniciativa, né? Tem iniciativa, igual eu iniciei falando aí, veio a pandemia, muitas mulheres conseguiram sobressair, mas ao mesmo tempo traz um ambiente estressante, né? E temos também um outro temperamento aí, que é o melancólico. Sim. Né? E aí? Gente, o melancólico é o pensador, o analítico, aquele que vai ao objetivo, mas ele é tímido, solitário. Olha... Essa pessoa, ela é muito pessimista. Ela, 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 tudo ela coloca assim, ai, eu não vou conseguir, não vai dar certo. Ai, minha mãe... Você se menospreza também, né? Se menospreza. Ai, minha mãe ficou doente. Ai, acho que minha mãe está de Covid. Vai morrer. Vai morrer. Né? A mãe pegou um resfriado. Aham. Ai, minha mãe está de Covid. Está de resfriado, o médico já falou que está de resfriado, está de Covid. Então, o melancólico, ele é assim. Ele leva ao extremismo tudo. Ele tem dificuldade de relacionamento, a mulher melancólica. Às vezes, você chega na família, você tem uma cunhada, ou o seu irmão, a sua irmã, é assim. Você olha a pessoa mais reservada, na dela, não gosta de conversar. Ai, você fica falando lá, ah lá, gosta de se isolar, não gosta de ficar no meio da gente. Gente... Já jogou o outro, né? É, já jogou o outro. Mas é melancólico, é o temperamento da pessoa. Mas é uma pessoa leal. Olha, já é o ponto positivo, né? Ponto positivo. Uma pessoa... Você pode contar com ela que ela é leal. Você quer ver uma pessoa leal na Bíblia? É lindo de ver Maria. Olha só. Maria. É engraçado que outro dia eu estava lendo a Bíblia e Lucas relata Maria e Zacarias. O anjo Gabriel aparece para Zacarias primeiro e fala assim, Zacarias, as suas orações foram ouvidas. Aí Zacarias vira e fala assim, como é que eu vou ter certeza disso? Sim. Como é que eu vou ter certeza disso? O anjo falou com ele, né? Gabriel, suas orações foram... Ele já estava querendo ter um filho. Suas orações foram ouvidas. Eu sou velha, minha esposa é velha. Aí vai, né? Então corre. Aí chega para Maria, logo à frente, acho que no capítulo 2. Maria, você vai ser a mãe de Jesus. Aí Maria toda, né? Sim, senhor, mas como que vai acontecer? Eu sou virgem, tudo. O outro esperando, querendo que comprove ela. Não, sim, senhor, mas tá, como que vai acontecer? Ela é leal. Ela era virgem e ela se mantém. Então existe a lealdade do melancólico. Ele só é pessimista, né? Sim. Ao extremo. E também, vamos decorrer aqui, o sanguíneo. E aí? Adoro, senhor. Adoro falar sobre o sanguíneo. Meu marido é sanguíneo. Falei. Falei. Meu marido é sanguíneo. Gente, eu comecei a pesquisar temperamentos por causa disso. Por causa do meu temperamento, do temperamento do meu marido. O sanguíneo, você quer ver alguém falante, alegre, feliz, festejo? Muda o ambiente, né? Que chega. Muda o ambiente. Tomando buchinha, chega e traz aquela alegria. Aquela alegria. Sanguíneo. Falante. E ele gosta de ensinar, discursar. É um sanguíneo. Mas ele tem um problema. Ele tem medo de não ser aceito. Olha que interessante, né? Ao mesmo tempo, parece que tem uma autoestima lá em cima. São aquelas mulheres... São aquelas mulheres relacionadas na vida financeira da família. Sim. E elas se calam, sabendo que está errada. Uhum. Que o marido está errado. E elas ficam caladas. E não falam nada porque tem medo de não ser aceita. O filho faz um monte de coisa errada. Entendi. Ela não corrige porque tem medo de não ser aceita. Olha só. Mas é uma pessoa que traz alegria, que traz harmonia, que traz... Eu olho assim para esse tipo de personalidade e falo assim, gente, que vontade de ser assim. Nós já estávamos falando um pouco do sanguíneo. Continua falando um pouquinho para a gente, porque a gente está falando dos pontos tanto positivos e negativos. E é claro que também é um estudo, é algo que a gente tem que aprofundar mais. Nós temos pouco tempo, mas para a gente também se autoanalisar. Então, continua aí um pouco aí do sanguíneo. Sanguíneo, né? Então, é um festeiro, ele quer ser aceito. Um exemplo da Bíblia foi Arão. Sim. Arão, Pedro, né? Vamos lá, Arão. Arão foi escolhido porque, né? Para ajudar Moisés, porque ele era o quê? Eloquente, falava bem. Sim. Para representar Moisés e o povo. Certo. Né? Mas ele também, por querer ser aceito pelo povo, o que é que ele deixou o povo fazer? Um bezerro de ouro, adorar um Deus enquanto Moisés estava lá no monte. Sim. Né? Para ser aceito. E a gente vê também o quê? Pedro, né? Falava, quando Jesus falava que ia morrer. Não, senhor, o senhor não vai morrer, não. Sim. O que que é isso? Era impetuoso para falar, né? Então, assim, a gente vê essas características na Bíblia também, né? Então, a gente precisa estar atento a essas coisas. Outro falar, para a gente poder falar rapidinho aqui, né? Para a gente dar continuidade, o fleumático. Uhum. O fleumático é lindo. É lindo. Fala aí para nós. Você quer conhecer o fleumático? É uma pessoa doce. Olha só. Quando você chega naquela casa, aquela mulher que te recebe com um abraço, que sorri e te trata bem. É o fleumático. Ele sempre está disposto a ajudar, né? Ele sempre está disposto a estar com a pessoa. Mas ele tem uma dificuldade. Ele sempre é indeciso. Olha. Ele tem dificuldade em mudanças, em flexibilidade. Se fecha numa rotina. Se fecha numa rotina. Ele não quer sair da rotina dele, do cantinho dele. Ele faz de tudo. Aquela mulher que faz de tudo para ficar sempre ali, para não haver brigas contendas de forma nenhuma. Entendi. Ele sempre se... Até sofre muito com isso, né? Sofre. Porque tem coisa que a gente não tem como. Sofre. Controla. Corre o risco de entrar em depressão. Por que não quer conflitos, né? Então, essa pessoa se fecha muito, tem dificuldades em ter amizades também. Porque escolhe muito, amizades, seleciona, questão de relacionamento, até mesmo, relacionamentos. Então, essa pessoa, ela não quer mudanças. Entendi. Na vida dela, ela tem dificuldade de superar essas mudanças. Então, a gente vê isso muito em Isaac. Isaac, ele tinha essa natureza dócil. Tanto que ele não queria conflitos. O que ele fez? Ele falou que a mulher dele era irmã dele. Sim. E quando foi necessário, ele mudou de um lugar para outro, para não ter conflitos. Ele não queria conflitos na vida dele. Então, a gente vê esse tipo de pessoa, pessoa dócil. Ela não quer conflito. Quando a gente vê, quando a pessoa, a mulher vê conflitos na família, ela tenta apaziguar o mais rápido possível. Não, não. Não vamos brigar, não. Minha sogra é muito... Muitas vezes não se resolve, né? Isso. A minha sogra é muito assim. Não, não, não. Quando começa a falar uma coisa de uma pessoa, não, 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 não. Vamos mexer com isso. Não, vamos falar, não. Vamos aqui. Vamos ser alegres. Vamos ser felizes. Então, você vê que é uma pessoa fleumática. Sim. Até dócil, que é o bem do outro. Claro, mas existem os extremos, né? Que também não se resolve muitas das coisas. Mas dentro, assim, de um resumo, né? Porque se a gente for falar, a gente vai demorar muitos dias, né? Para falar sobre isso. O tempo é pouco. Mas até a gente se conhecer. Primeiro, a gente tem que saber qual o temperamento que a gente tem. E olha, e a gente não tem só um, não, tá? Isso. Isso que eu ia te falar. A gente tem dois e até mesmo três se misturam. Quando você tem três, você tem um certo equilíbrio. Você não vai ao extremismo. Entendi. Então, se a gente começa a entender, nos conhecermos, e a gente começa a também ter essa paciência com o outro, isso daí começa a trazer uma harmonia melhor para os nossos relacionamentos. Coisa que hoje está tão perdida. Se a gente for olhar, eu sei que nós estamos aqui falando para mulheres, né? Mas também temos um público que também tem homens nos assistindo. Mas no contexto da vida das pessoas, o que que hoje... É muito mais fácil, assim, ah, essa eu não dou certo, essa eu não bati com essa. A gente escuta isso demais, né? Bati o olho, não gostei. Mas essa falta de insistência, de paciência, tem realmente... Você não vai conviver com todo mundo. Não existe isso. Mas existe, sim, a gente melhorar nos nossos relacionamentos e a gente até gerar isso ao nosso arredor. Mesmo que vai ter conflitos, vai ter confrontos, mas isso também não vai parar amizades. Hoje as amizades estão sendo até superficiais por falta. Até como você lida com muitas pessoas, você observa isso de relacionamento não só conjugal, mas também conjugal, amizade, no trabalho, essa desproporção de não se conhecer, que a pessoa também às vezes nem sabe como é que ela é, né? E também não respeitar o outro. Sim, muito. Muita gente vê muito isso, né? Às vezes a gente atende as pessoas, vira pra mim e fala assim, meu marido, ele é festeiro, ele é festeiro demais, eu não gosto de festa. Ele quer sair o tempo todo, eu quero ficar em casa. Eu falo, mas o seu marido, às vezes, ele é um, ele é um, não é colérico, ele é um sanguíneo, né? E você é um fleumático, às vezes é uma melancólica. Você tem que respeitar, tem que haver um meio termo. E chega a separação porque não se conhece, não cede um ao outro, né? Você vai prender o seu marido em casa porque você não gosta de sair, faz o outro sofrer. É verdade. Isso é egoísmo. E assim, eu e o Fernando somos completamente, assim, diferentes. O Fernando é realmente o festeiro, e eu sou aquela que é muito mais pra dentro de casa, né? Mais tranquilo. E isso a gente foi equilibrando. À medida que a gente foi se conhecendo, no relacionamento, no casamento, a gente foi vendo que tem tanto equilíbrio, que tem momentos que um quer ficar mais tranquilo e o outro respeita. O outro quer, às vezes, ter aquele momento com um monte de gente, o outro também vai. Então, a gente vai equilibrando isso e não quer dizer que, porque é muito diferente, não vai dar certo. A questão é respeito. Isso. E quando você aprende esse respeito e essa troca, isso traz benefício. Sim. Porque se eu sou melancólica e estou com um sanguíneo, que é uma pessoa sempre pra cima, e se eu sou melancólica, eu vou trazer pra minha vida essa felicidade do melancólico, eu vou aprender com o melancólico, eu vou trazer felicidade pra mim, eu vou tirar isso de mim. E da mesma forma, se o sanguíneo, por exemplo, ele não tem organização, se ele não consegue terminar algo que ele começou e está com um colérico, o colérico sempre termina, sempre tem um projeto. Se ele aprende a ser organizado com o colérico, traz isso pra vida dele, os benefícios. Se a gente tirar o que é bom do outro, haver essa troca, esse respeito, a gente cresce. Vai haver uma troca e um crescimento. Sim. E aprender a melhorar. Eu sempre leio muito sobre o temperamento do meu marido e sempre risco as coisas que ele tem que eu desejo ter pra mim. E eu busco quando eu tô triste, alguma coisa assim, eu lembro, e eu sempre lembro do meu marido e falo assim, eu vou fazer o que ele faz e realmente é bom pra mim. Olha só. E assim, igual, eu já ouvi pessoas falando assim, ah, meu marido tá fazendo coisas, né, gastando muito e eu não consigo falar, eu preciso falar, eu vou buscar ajuda, esse é o primeiro passo. É. Você precisa ver que você tá sendo omissa, que você não consegue, é buscar ajuda, é você saber que você precisa mudar. Sim. Sim, né, Jesus fala assim, lá em Lucas 11, se eu não me engano, 28, 26 ou 28, ele fala assim, vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque eu aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde e vou trazer descanso pra vossas almas. Ele fala, olha, vinde a mim e aprendei de mim e eu vou trazer descanso pra vossas almas. Então, às vezes, a gente anda com a alma pesada, cansada, né, anda triste e a gente poderia estar aprendendo com Jesus sobre isso. E tem muita gente que dá desculpa do temperamento também. A pessoa até sabe, ela já estudou, ela já entrou em formação, todo temperamento tem que ser moldado pelo Espírito Santo. Sim. Né? Mas muitas vezes, ah, eu sou assim, ah, eu sou dessa forma, é o meu jeito de ser. Não, tudo a gente pode melhorar. Sim, a gente tem que aprender e a gente tem que ser e aprender com o Espírito. Tem que ser moldado, a gente está aqui pra ser moldado. Sim. O Espírito está pronto, mas a alma, ela precisa ser transformada. Uma transformação muito grande que eu vejo é a vida de Paulo. Sim. Um homem sanguinário, um homem que matava as pessoas, perseguia, um homem com coração ruim. E a vida com Jesus, a entrega, a mudança, a transformação, não anulou o temperamento dele. O temperamento dele foi usado pro crescimento do reino. Sim. Ele foi alterado sim porque ele se tornou um homem mais manso, vamos dizer. Mas o potencial do temperamento dele continuou, que foi usado pro bem. É isso. Não é verdade? É, a gente tem que ser moldado. Moldado. Moldado, porque se fosse pra tirar o nosso temperamento, Deus não nos daria o temperamento. Sim. Né? Existe benefício sim, mas a gente não pode se esconder que eu nasci assim e vou morrer assim. Não existe isso. Nós estamos aqui pra ser transformados, né? A gente tem que deixar a velha natureza e ser transformados pelo Senhor. A Bíblia fala sobre isso. Hoje, eu não sou o que eu era antes. Quem vai me assistir agora vai falar assim, nossa, mudou. Mudei. Aí, pra honra e glória do Senhor, mudei porque o Espírito Santo habita dentro de nós. E assim, os temperamentos têm coisas boas, mas as coisas ruins nós temos que lançar fora. Nós temos que ser transformados. Sheila, muito obrigada por você estar aqui conosco. Foi maravilhoso. Eu tenho certeza que muitas mulheres e pessoas serão alcançadas por essa palavra. Muito obrigada. Estamos chegando ao fim de mais um programa. Eu aprendi muito hoje e espero que você também tenha aprendido. Se você quiser saber mais sobre este tema e outros tão interessantes como este, nos siga nas nossas redes sociais e interaja conosco. Até o próximo Mulher Real. A Bíblia fala sobre isso.